Música Olá pessoal, tudo bem? Mais um capítulo das 366 cervejas de 2016 Hoje eu já provei, já acabei a garrafa até E ó, o vídeo tá vazio já É a da Serpa, essa cerveja E a Tijuca, a Malaga que a Serpa produz A Serpa aqui faz parte da cervejaria paraense Pesa lá do norte do país Essa aqui é uma Lager de 4,5% de álcool Eu achei ela bem sem graça O gosto dela é bem qualquer coisa Não é nada que justificasse o preço que eu paguei nela De 7 reais nessa long neck aqui A cervejaria paraense Ela que produz a Serpa Também tem a Serpa, eu até gravei um vídeo sobre ela Também achei bem sem graça Era a Pilsen deles As duas deles que eu pudei ter agora São bem fracas na minha opinião Tem outros rótulos deles Vou atrás, ver se eu acho aqui em Brasília A Serpa Que é a cervejaria que está meio ruim das pernas Vai estar se recuperando A cervejaria que tem mais de 50 anos no mercado já Mas ela só atuava no norte do país E faz pouco tempo veio para o sul E sudeste, centro-oeste, o resto do Brasil Bom, se eu achar outra cervejaria deles Vou tentar provar Vou dar uma chance para a Sergeria mais uma vez Porque as duas faldas até agora foram muito fracas Então gente, hoje tive a Tijuca Cepa Não recomendo essa aqui Saúde, até mais, valeu Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho